E o motociclista ficou gravemente ferido em um acidente por conta do desnível no asfalto da avenida Hernani Pires Domingues, na região norte de Rio Preto. As imagens do acidente são impressionantes. Câmeras de segurança de um comércio mostram o momento em que a vítima passa de moto no desnível da avenida e perde o controle da direção. O motociclista teve fratura exposta na perna, foi socorrido e encaminhado ao hospital. O local tem sido alvo de reclamações de motoristas e moradores devido ao número de acidentes que vem sendo registrados. A Prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria de Trânsito reforçou a sinalização no local e reduziu a velocidade máxima permitida de 60 km para 40. Além disso, serão instaladas no local, a partir da próxima semana, duas lombadas eletrônicas.